Um museu que é do povo. O tal Brandão é a casa da cultura popular do Estado. O lugar reúne verdadeiras relíquias do patrimônio cultural produzidas pelos mestres de folguedos alagoanos. De artistas populares. São 37 anos de portas abertas para mostrar os encantos da arte e o talento do povo da terra. Aqui é possível encontrar artesanato feito com cerâmica. Barro. Esculturas de mestres alagoanos. Espaço dedicado à fé. E a diversão. O Museu Tal Brandão foi fundado em 1975 no antigo campus da UFAO, no bairro do Pontal, onde hoje funciona a sede de Detran. Dois anos depois, ele veio para este casarão antigo no centro da cidade. Tudo isso foi possível graças à dedicação e ao esforço do médico, professor e folclorista Teotônio Brandão Vilela, mais conhecido como Teo Brandão. Grande amante, incentivador e defensor da cultura popular alagoana. Ele reuniu um volume muito significativo de objetos, de documentação relacionados à temática da cultura popular, do folclore alagoano. E aí o Teo registrou formas da cultura popular, da tradição, através da fotografia. Então o Teo Brandão também era um fotógrafo, documentava muito em fotografia, em áudio também, ele era um técnico de gravação também. Então eu imagino o Teo indo para campo com a fotografia, a tiracolo, aquela clássica, tem uma foto dele muito bonita com a sua roleflex, equipamento de gravação. Então ele fazia tudo. Ele não só doou o acervo, como também brigou pela criação de um espaço como esse. É, a doação em si já foi uma estratégia de Teo, enfim, de colocar a questão no âmbito da universidade. Então uma vez que a universidade recebe esse acervo, então ela passa a ter a ocupação. O que vamos fazer? Então temos que criar condições para que esse acervo seja acomodado, disponibilizado. Essa instituição chamava Fundação de Antropologia e Folclore. Então não estava associada ainda ao nome de Teo Brandão. Isso em 75 e ainda no campus Tamandaré, no pontal da Barra, onde hoje funciona o DETRAN. Então lá que era a Universidade Federal de Alagoas. E uma pequena sala serviu de base para o museu e o acervo foi chegando. Em 77, quando o campus Tamandaré desativado e a universidade sobe para o campus AC Simões, no tabuleiro, onde hoje é a sede principal da universidade, nesse momento é o momento chave, porque o museu, então, para onde vai o museu? E aí, Teo Brandão, por suas articulações políticas também, consegue essa casa, esse belo edifício, esse palacete, para ser a sede própria do Museu Teo Brandão. Isso em 1977. Esse local aqui era residência universitária, feminina, era chamada de Lua. Teo doou grande parte de seu acervo enquanto colecionador de arte popular. São esculturas feitas de barro, cerâmica, figuras sagradas. Graças a esse ato, esse gesto de Teo Brandão, um certo desprendimento também, e também vislumbrando o quanto esse acervo que ele tinha é um acervo que deveria ser um acervo acessível, publicizar isso para consulta, para pesquisadores. Então, é muito claro nesse sentido. Então, quando se inaugura o Museu Teo Brandão, nessa sede própria dele, em 1977, durante a quinta festa do folclore brasileiro, o discurso do Teo é muito incisivo. E ele diz isso claramente, que o que ele está deixando na universidade não é uma instituição que seja apenas um depósito de objetos, de obras raras, mas sim um centro vivo, um organismo vivo, ele usa essa palavra. O folclorista acompanhou as atividades do museu até pouco antes de morrer. José Carlos, funcionário do museu desde a fundação, diz que teve o privilégio de trabalhar com o mestre Teo Brandão. Ele era exigente, né? Ele sempre determinava coisas que gostaria que fossem feitas, né? Agora era uma pessoa legal, ele conversava, era simpático, agora na questão de trabalho ele tinha uma certa exigência. Então, a gente, para evitar certos aborrecimentos, a gente tinha que cumprir com toda a obrigação. Tudo estando cumprido, aí ficava tudo em paz. Que tipo de exigências, por exemplo? Ele gostava que as arrumações fossem feitas constantemente, a limpeza, a conservação, que o que ele determinasse, botar em determinados lugares e continuasse apenas a conservação feita, mas sempre organizada. Ele era muito presente ou não? Bom, porque na realidade ele não era o diretor mesmo do museu, o diretor era o professor Fernando Lobo. Ele ia apenas colaborar na organização do museu. Então, ele ia assim duas, três vezes por semana, não ia todos os dias. Depois da morte de Teo, em 1982, a família doou outra parte do acervo. Materiais como manuscritos, vídeos e fotos. Eles ficaram desgastados com o tempo e agora estão sendo recuperados. Um trabalho minucioso para evitar a perda desse patrimônio dos alagoanos. A gente, realmente, quando encontrou o acervo, buscou fazer uma espécie de um planejamento de quais ações seriam necessárias para poder colocar ele numa condição mais adequada de acondicionamento, né? E garantir a conservação desse material. É um acervo que ele tem fotografias desde a década de 20, né? Principalmente, essa coleção do Teo, ela abrange fotografias da década de 20, 30, 40, 50 e 60. É o ponto alto, assim, que a gente tem dessas fotografias que retratam o foguedo e a cultura popular alagoana. Nesse acervo, os visitantes podem conhecer as riquezas culturais de Alagoas. A experiência chamou a atenção de Vanessa. É interessante saber que uma pessoa gostava tanto do estar a ponto de sair onde passava sem pegar uma lembrança e poder mostrar isso para os outros, né? Deixar, digamos que, de herança para as outras pessoas, para as outras gerações. No museu, ainda é possível apreciar chapéus de guerreiro. Reisado. Chegança, também doados por Teo Brandão. Tudo aqui foi recuperado pelos mestres José Cícero e André, considerados patrimônios vivos de Alagoas. Meu chapéu é grande, é tipo igreja. E é um chapéu que tem um metro, meio metro, quase 60 centímetros de altura por 60 de largura. Mas eu gosto também de tudo porque eu sou também artesanato, também faço o meu chapéu, né? De coroa, de copa, de diademe, de tudo eu faço, né? Fala pra gente como é que foi esse trabalho de recuperação que os senhores fizeram desses chapéus aqui do museu. A gente tem que ter as cores, porque se essa parte é essa cor do jeito que ela está aqui, a gente tem que botar o mesmo jeito das cores que estão, entendeu? Se a gente for tentar inventar outra cor, vai ficar diferente. Então a gente tem que botar do jeito que ele é. Como a gente só tem eu e o mestre André e o mestre Benão, de artesão e chapéu de guerreiro. E eu e o mestre André fomos escolhidos para restaurar o chapéu. Ficou alegre? Fiquei. Quando tu recebeu o convite, como é que foi? Ah, fiquei assim, né? Eita, nossa, a gente olhava com aquele chapéu bem antigo, os mestres e aqueles mestres que já se foram, né? A admiração também de outros integrantes do guerreiro, como o mestre Nivaldo, de 80 anos, mais um patrimônio vivo de Alagoas e Dona Creuza, de 76. Eu gosto de todos. Agora, sempre o meu chapéu sempre é enfeitado mais com santo. No encontro de mestres na Casa da Cultura Popular, uma apresentação simples, sem a riqueza dos trajes e a beleza da dança, mas de se admirar. Os brincantes cantantes. Vou tomar banho nas águas tão cristalinas, tão bela e tão bonitinhas, nas ondas desta maré. Você sabe a resposta? Maré, maré, vou me banhar nas águas do Catolé. Maré, maré, vou me banhar nas águas do Catolé. Aqui, eles se sentem em casa. Lembram dos velhos e áureos tempos da cultura popular e de pessoas com passagem marcante nesse universo, como o saudoso folclorista Ranilson França, digno de homenagem, da criatividade e talento dos mestres. Professor Ranilson, partiu para o infinito, foi morar com Jesus Cristo, deixando seu fome dar. Deixou o broguedo e o frocorro brasileiro, deixou o baiano e guerreiro, para o povo apreciar. Deixou o froguedo e o frocorro brasileiro, deixou o baiano e guerreiro, para o povo apreciar. É sempre assim, quando a família guerreira se reúne, vira festa, alegria. Oh Cris, oh Cris, oh Cris, você vai ser a minha companheira. Oh Cris, oh Cris, você vai ser a minha companheira.